Eu tenho uma árvore de Natal em casa e eu percebi o seguinte, a luz lá, o pisca-pisca vermelho, ele acende a cada 4 segundos, o verde a cada 5 segundos e o amarelo a cada 6 segundos. E pergunto pra você, daqui a quanto tempo essas três luzes, esses três pisca-piscas vão acender simultaneamente? Esse tipo de questão cai muito em prova, ele é ponto de encontro. Um acontece com uma frequência, outro com outra frequência e eu quero saber quando vai acontecer junto. Sempre que a questão te perguntar isso, você vai calcular o MMC dos valores. MMC entre 4, 5 e 6. Por 2, 2, 5 e 3. Por 2, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5 fica todo mundo igual a 1. Agora a gente multiplica. 4, 12, 60. Eles acendem juntos a cada 60 segundos ou 1 minuto.